Olá, eu sou Melissa Lorange e você pode confiar em mim. Então, gente, eu queria continuar os vídeos criticando como a gente tem feito militância, porque afinal de contas, se a gente não tem autocrítica, né? Como é que a gente vai evoluir? E aí eu fico muito pensando em como nós determinamos quem pode ou não ser nosso aliado nas lutas e, principalmente, eu fico pensando em quem a gente coloca como adversário, porque a militância atual no Brasil, como a gente tem visto os movimentos, ela está muito identitária. Isso é ruim. Não, não é ruim, é uma forma de fazer militância. Através do reconhecimento das identidades, também do reconhecimento da diferença e como a identidade e a diferença agem em conjunto, porque a gente não vive, de fato, uma sociedade igualitária e todo mundo tem várias questões identitárias distintas. Uma pessoa é composta de diversas identidades, de gênero, sexual, étnica, de origem social. Todas essas identidades vão entrar em conjunto e formar um ser humano. Então, sei lá, se eu estiver pensando aqui por alto, eu tenho uma identidade de pessoa branca, homossexual, de drag queen como artista, de classe média, de professor, e aí eu vou juntando essas identidades e vão em reconhecimento. E aí, qual é a minha questão? A minha questão é que a gente tenha usado essas identidades, o reconhecimento de identidades, para fazer militância e para determinar quem pode ou não ser nosso aliado. Note que eu não estou falando de protagonismo, eu estou falando de aliado. Para esse vídeo, eu vou usar a minha identidade de bicha, tá? Para dar os exemplos com a minha própria identidade de bicha. Então, eu, com a minha identidade de bicha, reconhecendo todas as opressões que eu sofro do sistema normativo, heteronormativo, da homofobia, entendo que as outras bichas e também as lésbicas e transexuais, a nossa LGBTQ+, são meus aliados. E que, portanto, aqueles que não são meus aliados são os meus adversários. Adversário não é inimigo, gente, tá? Não é, não é uma inimizade. São meus adversários no campo de disputa de poder. E aí tem um problema aí. Nem todas as pessoas não heterossexuais são minhas aliadas. E você pode me perguntar, Melissa, ô Melissa, mas como assim? Quer dizer então que as gays não são aliadas das gays? Não, não necessariamente. Elas não necessariamente serão aliadas em todos os embates e todas as questões de opressão. É preciso muito mais do que a identidade LGBT para que essa pessoa seja considerada minha aliada. Porque ela pode reproduzir diversos machismos e diversas questões e comportamentos heteronormativos que, na verdade, vão mais me atrapalhar do que me ajudar. Porque as pessoas mais tradicionais, conservadoras, heterossexuais que detêm o poder vão preferir esse tipo de LGBT padronizado, padrão, que faz parte do incomodo normativo, do que as bichas que botam peruca, né, e luvinha com unha para fazer videozinho na internet. Por exemplo, será que um homem gay jornalista que faz uma reportagem super tendenciosa sobre homossexuais não usarem mais camisinha por causa do PrEP é meu aliado? Vamos pensar, será que esse cara que produz esse tipo de material cultural que vai circular numa revista de enorme circulação super lida pelas pessoas mais conservadoras da sociedade e reproduz a ideia de que homossexuais são promíscuos e porque eles não vão pegar HIV eles não vão usar camisinha? Se esta pessoa escreve isso e ela é homossexual ela é a minha aliada? E vamos pensar também nesse lugar do adversário. Será que todas as pessoas heterossexuais são necessariamente mes adversárias nesse campo de disputa de poder? Será que, por exemplo, as mães pela diversidade que são mães e pais de LGBTs que são pessoas heterossexuais que fazem um lindo trabalho com a família que militam por nós e pelos nossos direitos Será que essas pessoas são nossos adversários por serem heterossexuais? Não faz o menor sentido todo mundo concorda que essas pessoas são nossas aliadas por mais que essa identidade de heterossexual e não heterossexual estejam em diferença e é isso os campos são diversos e a gente está sempre numa disputa de poder muito grande e a gente não para essa disputa em momento algum porque as opressões elas não são assim X oprime Y Y oprime Z não é assim que as coisas funcionam porque as relações humanas são diversas e as relações de poder também e por que eu estou falando tudo isso? porque primeiro para a gente não cair na falácia de que está todo mundo militando pela mesma causa só porque eles têm a mesma identidade isso é perigoso e segundo que é para a gente entender que os nossos aliados podem cometer diversos erros e que não é porque eles cometeram diversos erros que eles não são mais nossos aliados que é o nosso papel também como aliados das pessoas que são nossas aliadas como pessoas que estão todas lutando por uma sociedade mais justa ter um pouco de paciência com essas pessoas e deixar para descontar toda a nossa raiva desse sistema em cima de quem na verdade quer nos destruir perde-se muito tempo tentando dar carteirada de oprimido em cima da pessoa que na verdade cometeu um equívoco que ela não queria cometer e que ela vai repensar porque ela não quer repetir aquilo porque ela não quer ser essa pessoa opressora com parte que ela ocupa esse espaço na sociedade que a sociedade dá esse espaço para ela mas ela não quer esse espaço tem uma coisa muito legal que acontece no último episódio do Dragula da sazão 2 onde os Bully Brothers conversam sobre a atitude de uma das participantes que fez determinados comentários inapropriados que é gente quando nós não damos o espaço da tolerância para essa pessoa que deveria ser a nossa aliada e a gente rechaça e retira ela automaticamente por causa desse erro a gente cria apoiadores de Trump porque esse discurso de ódio ele recebe todo mundo ele se alimenta daqueles que foram desgarrados da militância por qualquer motivo porque por exemplo a gente tem Sarah Winter aí Sarah Winter é aliada de todas as mulheres feministas não é? só porque ela é mulher? eu acredito que não é simples eu posso estar enganadíssima porque eu não sou mulher mas para quem está de fora eu acho que não é muito aliada então esse espaço que a Sarah Winter ocupa pode ser ocupado por diversas pessoas que também são oprimidas por exemplo Holiday Fernando Holiday Fernando Holiday devia estar do meu lado como bicha não está do meu lado como bicha está querendo o que? acabar com os meus privilégios de bicha porque ele está do lado das pessoas normativas e se você discorda de mim por gentileza deixa aqui nos comentários muito bem embasado sua discordância porque eu acho que isso ajuda a gente a crescer e a te pedir e reproduzir essa discussão esse debate tá bom? era só isso que eu tinha pra dizer e eu vou sair por ali tá bom? vocês fiquem aí pensando o que eu disse tá? beijo vocês não estão imaginando o calor que está pra gravar esse vídeo se vocês tivessem a menor ideia do calor que eu estou passando vocês iam depositar um dinheiro na minha conta pelo esforço que eu estou fazendo tá? muito que bem